O Ministério Público de Goiás pediu a prisão preventiva de João de Deus. O médium é acusado por centenas de mulheres de abuso sexual. A repórter Renata Teodoro está em Abadiânia e traz agora ao vivo as informações. Boa noite, Renata. Oi, boa noite, Augusto, Amanda. Boa noite para você que está acompanhando o Rede TV News. Augusto, esse pedido foi protocolado aqui mesmo no Fórum de Abadiânia, agora no fim da tarde por dois promotores que fazem parte da força-tarefa montada pelo Ministério Público para apurar, para investigar essas denúncias. O advogado do João de Deus, doutor Alberto Toron, confirma a notificação desse pedido. Já a assessoria dele disse que o João de Deus está aqui na cidade, mas que não tem motivos para um pedido como esse. O dia hoje por aqui, Augusto, foi um pouco tenso, viu? Isso porque foi a primeira vez que o João de Deus veio aqui para casa, né? Para fazer os atendimentos que funcionam toda quarta, quinta e sexta. E a imprensa também estava aqui. Então teve confronto entre os voluntários e a imprensa, né? Alguns voluntários foram muito agressivos com alguns colegas nossos, né? Teve algumas agressões aí, tentativas de agressões. Teve muito empurrão. Teve uma mulher que chegou a morder um colega nosso. E a gente preparou uma reportagem para mostrar para você aí de casa como é que foi o dia por aqui. Vamos assistir. João de Deus chegou na casa do Inácio de Loyola por volta das nove e meia da manhã. Para proteger o médium, voluntários que trabalham com ele impediram a imprensa de se aproximar. Assim que entrou, João de Deus foi recebido pelos fiéis com aplausos. E pela primeira vez, ele se defendeu publicamente das acusações de abuso sexual. Agradeço a Deus por estar aqui e ainda sou João de Deus. Mas quero cumprir a lei brasileira. Eu estou na mão da lei brasileira. O João de Deus ainda está vivo. E a paz de Deus que seja com você. A visita do médium durou menos de dez minutos. Na saída, mais tumulto. Na confusão, jornalistas foram agredidos. Isso não acontece aqui na casa. Talvez as pessoas estejam nervosas em função de tudo o que está acontecendo. Mas em nome da casa, eu peço desculpas. Depois de toda a confusão, a casa do Inácio voltou a funcionar normalmente. Os trabalhos espirituais continuaram. Mesmo sem a presença de João de Deus. E por aqui, os fiéis acreditam na inocência dele. Sou frequentador da casa há 33 anos. Eu tenho um casal de filhos. Foi criado aqui, dentro dessa casa. Entendeu? Nunca vi durante esses 33 anos aqui, um pequeno mal respeito, falta de respeito. Sempre vi bons exemplos aqui. Caridade e muito amor. Eu nunca vi nada, nada, nada que eu desacreditasse dele. A assessoria de imprensa de João de Deus disse que ele está bem, sereno e disposto a colaborar com a justiça. O senhor João está aberto, enquanto ele puder, ele vai vir aqui, ele vai continuar o trabalho dele. E se a justiça achar que não deve, ele está também aberto para que as coisas sejam apuradas. Hoje foi o primeiro dia de atendimento na casa após as denúncias de abuso sexual contra o médium. A apreensão na pequena cidade era grande. De quarta a sexta-feira, o local recebe milhares de pessoas de vários cantos do Brasil e de outros países. Tentamos falar com os responsáveis pelas pousadas e hotéis de Abadiânia, para saber se as reservas foram afetadas. Mas ninguém quis gravar a entrevista. Este comerciante afirma que o movimento na cidade não mudou após as denúncias. A gente fica muito receoso, né? A gente acha que tem que ser verificado, tem que ir atrás dos fatos, tá? Agora tem que saber que o senhor João é uma pessoa muito forte, é uma pessoa muito boa, faz muito pela cidade. João de Deus é acusado por centenas de mulheres de abuso sexual. Para receber as denúncias, o Ministério Público criou uma força-tarefa e promotores de vários estados já começaram a colher depoimentos. Em Abadiânia, fiéis e a população pedem a apuração dos casos. Eu acredito na lisura das investigações, acato e admito que tem que ser investigado, porque as imputações são fortíssimas.